Meu pai sempre me falou, você tem que achar uma coisa que você quer fazer e vai atrás. Só que quando eu falei com ele que eu queria fazer, ele assustou um pouquinho, morar no meio da mata, seguindo macaco. Aí quando eu entrei na mata em Queritinga pela primeira vez, eu lembro que eu respirei, eu me senti aquela energia da vida. O muriqui é uma espécie criticamente ameaçada com extinção, uma das primatas, que é muito diferente do que os outros. Eu acho que os muriquis deixam para lançar algumas respostas, algumas visões de inspiração. Sobrevivem numa comunidade sem briga, sem guerra, sem agressão, sem hierarquia. Então eles mesmos me deixam mais afirmando.